Já deu meia noite, ela quer vir pra minha cama Geme no meu ouvido, sempre falando que me ama Tira logo sua roupa, que eu já quero sacanagem Apertando o bom, que mais tarde tem a sucessagem Que mina safada sabe que ela é sapeca Apaga essa luz só pra ela vender seco a tcheca Andou pro Noloz e ela vem abalando a cena Andou pro Popa Silva, ela quer quebrar o sistema Safada e treinada e nem faz um Karate Quer brincar com a minha vara na sua cara, vou bater Fumei two on two, calcinha do Ticabana Se prepara bem, porque hoje a gente quebra a cama Popa Silva, eu sou malvadão Mas prometo não quebrar seu coração Aqui é só amor, prazer é só momento Mentira tô brincando, mentira tô brincando Mentira tô brincando, eu não tenho sentimento Que sorriso lindo, esse que você tem Larga esse namoro e vem jogar pro trem Popa Silva, eu sou malvadão Mas prometo não quebrar seu coração Aqui é só amor, prazer é só momento Mentira tô brincando, eu não tenho sentimento Já deu meia noite, ela quer vir pra minha cama Gêmeo no meu ouvido, sempre falando que me ama Coloco sua roupa, que eu quero sacanagem Apertando o bom, que mais tarde tem a sucessagem Minha safada sabe que ela é sapeca Apaga essa luz só pra ela, vou descer com a tcheca Pro Bruno Luiz, ela vem apalando a cena Pro Popa Silva, ela quer quebrar o sistema Safada, tem nada e nem faz um garate Quer brincar com a minha vara, na sua cara vou bater Fumete o anjo, calcinha do de cabana Se prepara bem, porque hoje a gente quebra a cama Popa Silva, eu sou malvadão Mas prometo não quebrar seu coração Aqui é só amor, prazer é só momento Mentira tô brincando, eu não tenho sentimento Que sorriso lindo, esse que você tem Larga esse namoro e vem jogar pro trem Popa Silva, eu sou malvadão Mas prometo não quebrar seu coração Aqui é só amor, prazer é só momento Mentira tô brincando Eu não tenho sentimento Olha o swing, olha a pração Vai Popa Silva, sou um ringue de farinão Eu falei pração, diferente de tudo Chama!